Olá a todos, boa semana. Obrigada por me acompanharem nestas viagens tão boas aqui de caravana e vamos arrancar já mais um episódio. Um cheiro da sua infância. O cheiro do mar. O cheiro do mar em praias onde há muito iodo. Eu sempre passei férias entre Santa Cruz e São Bernardino e aquele cheiro de manhã do mar, dos limos, é um cheiro que me encanta. Há outro cheiro que é meio estranho de explicar, que eu não sei explicar, que era o cheiro da Casa de Lisboa, que era um apartamento que estava fechado o ano inteiro, onde nós estudámos, onde o meu pai também estudou, por isso nós só íamos quando o rei faz anos, e eu lembro-me de entrar nesse apartamento e sentir um cheiro diferente, era o cheiro de Lisboa, mas na realidade era só quando... Estava fechado. Era um cheiro... E quando tínhamos ao médico... Mas era um cheiro assim de estar fechado? Era um cheiro da madeira? Era um cheiro... Sim, exato. Talvez da madeira dos móveis fechado era um cheiro. Mas estes dois cheiros, claramente, sempre fui muito sensível a todos os cheiros. Portanto, tenho milhares de cheiros na memória, mas este do mar é um cheiro que ainda hoje me faz bem. E o cheiro de Lisboa foi giro da ponto de vista em que quando voltei para Lisboa para estudar, fomos exatamente para a mesma casa onde o pai tinha tirado o curso, e foi... E tinha esse cheiro. E eu entrei e lembrei-me outra vez, e nesta pesquisa de andar a pensar o que é que eu vou responder à Rita, eu pensei, hum, vai ser isto. Vai ser isto. Uma página de Instagram que espreite todos os dias. Posso tratar por tu? Claro. Então vá, que espreite todos os dias. Espreitas. Então... Não faz sentido virmos numa caravana e estarmos-nos a tratar por você, não é? Porque eu nem sei bem o nome, que é um turkish que é de cozinha, em que ela cozinha umas comidas com um ar assim muito slow e muito bonito, que eu acho que me relaxa. Sim. Porque eu já não tenho tempo para estar na cozinha, o tempo que eu gostava para. E depois vou vendo várias páginas que me inspiram, e depois obrigatoriamente vou ver a minha, porque sou eu que respondo a todos os meus pacientes, sou eu que respondo no direto do Instagram, sou sempre eu que respondo, e por isso, obrigatoriamente terei que as vezes. Tenho que estar ali. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, ou deixar coisas para trás? Olha, ou vou para o meu quarto, e o quarto depende do sítio onde estou, mas ou vou para o quarto, ou vou para o meu escritório, que é um sítio que tem uma janela maravilhosa, uma paisagem maravilhosa, e um sol a bater, porque são virados a sul, tanto o quarto como o escritório, e há um quarto onde se vê serra, e há outro em que se vê mar, portanto... Está perfeito, não é preciso ir a lado nenhum. Não é preciso fazer muito mais do que fechar-me e pensar. E às vezes as miúdas sabem disso, dizem, a mãe está ali, já lá vamos. Já no seu espaço. Um dia para onde não querias voltar? É um ano. É um ano. Ai, já estávamos a falar agora. Era o que estávamos a falar há pouco. É um ano que eu não queria voltar, mas que tinha que ter acontecido. É um ano em que eu faço os 40 anos. Eu faço 40 anos, eu faço anos em janeiro, portanto eu faço anos. Já vínhamos de um turbulhão, de um problema que tinha acontecido na família, e de repente eu faço anos, faço uma festa de 40 anos. A seguir à festa de 40 anos, o meu marido tem um diagnóstico que não era o que nós queríamos, que, graças a Deus, ainda foi melhor do que a primeira hipótese. Depois, entretanto, há tudo o que nós temos que gerir com duas miúdas pequenas, para elas estarem felizes e contentes e acharem só que o pai vai ali e já vem, não é? Mas era tipo um cancro? O meu marido teve um cancro no testículo e ninguém deu por nada. Um dia acorda com um caroço no pescoço e diz-me, vamos lá ao otorrino. Eu telefono a um otorrino. Eu conheço muitos médicos mesmo. São famílias de médicos e estamos sempre ali no meio, no limbo daquela gente toda. E telefona um médico e diz-me, ah, vem já cá. E ele diz-me, Rita, não te assustes que eu vou tratar bem? E ele, olha, esquece, não te assustes, é logo para reventar com uma pessoa. Mas pronto, correu tudo bem. Fizemos uma grande festa de primeira comunhão para a filha mais velha. Depois fizemos um tratamento no IPO com umas férias porque elas achavam que o pai estava a viajar em trabalho ou que o pai tinha ido ali no instantinho e que o pai tinha rapado o cabelo porque lhe apeteceu para o verão porque o meu irmão também rapa o cabelo às vezes e elas não tinham noção do que é que era um cabelo rapado e o que é que era um não cabelo, não é? E depois, no meio da história toda, fica ótimo, fica maravilhoso, correu tudo muito bem e saímos da nossa vida e a minha filha tem a pior apendicite do mundo que é um... Uma peritonite, era um apendice retrocecal e tivemos 15 dias com ela ali... No hospital entre a vida e a morte. Foi maravilhoso, mas acabou o ano. Em dezembro acabou o ano assim. E pronto, chegou o Natal e a Marina já estava em casa e nós já estávamos todos felizes e contentes. Portanto, é um ano que eu editei o livro, é o ano em que eu acabei a minha graduação em Breeding Normalization. É um... foi uma especialização que eu fiz. Acabou por levar... Eu fiz mil coisas nesse ano. Como sempre faço, acho que sou sempre um turbulhão de trator que leve tudo à frente e a coisa foi acontecendo, não é? Mas hoje em dia eu vejo que cresci imenso nesse ano, mas não queria ir lá voltar. Palavra preferida? Viver. Sem dúvida. Estive de pensar, o que é que eu não é kitsch, o que é que é kitsch? As meninas diziam, a mãe vai ter que dizer respirar, porque a mãe está sempre a falar da respiração. E eu disse, não, a mãe não vai falar de respirar. Mas respirar é viver também. Mas respirar é viver. Repara, Rita, eu comecei a respirar. Sempre tentei respirar bem, mas foram os anos de conservatório em que tocava falta transversa que tive que tomar uma consciência da minha respiração, não é? E depois vou para a faculdade, faço o meu trajeto normal e acabo por... Nunca me preocupei muito o que é que vai acontecer. Sempre fui uma pessoa muito introspectiva, esta questão de ir para o meu quarto ou... Mas sempre fui uma pessoa por fora que toda a gente acha que eu sou uma... Alarido em pessoa, não sei como é que se diz, mas sou assim. Sim. Sou um pouco, mas também tenho a minha parte, não é? E esta questão do viver, sou aquela pessoa que desde que tinha a minha mãe em conta que se ia a uma loja comprar uns sapatos, eu saía com os sapatos, não é? Eu lembro-me, por exemplo, quando o meu pai estava a fazer a especialidade na MAC, nós... Torres Vedras a Lisboa era uma hora, não é? Sim. Portanto, nós vínhamos a Lisboa, íamos ao pediatra, íamos... Aproveitar a cidade. Sim, íamos ao Imabis, não é? Era uma coisa que, tipo, em Torres Vedras não existia. Em Lisboa existia o Imabis, não é? Sim. Íamos à cenoura, comprar roupa, e a mãe ia à loja das mães. Era assim, era tipo um programa altamente fútil, mas que deixa memórias e um bocado... Sempre fui viver, não é? Tipo, olhar para aquilo, chegar ali, ai, comprava, ai, comprava, e só saía com as coisas todas vestidas, não sei o quê. Desculpa. E ainda hoje sou um bocadinho assim, vou viver as coisas naquele momento, naquele dia, quase como amanhã logo se vê. Começou por ter o sonho de tratar crianças, estudou grávidas, bebés e crianças e ortodontia. Se eu disser alguma coisa errada... Não, eu corrijo. É porque foi da internet. Dedicada a ser mãe e dentista, continuava com dúvidas, só que desta vez o problema era em casa, continuou a estudar e pesquisar. Em casa, por causa das crianças, não é? Estudou fisiologia e função, com a ortopedia funcional dos maxilares e a reabilitação neuroocusal. Bolas, tudo é estranho. Assim, chegou à respiração e fez nascer o Instituto Respirar, quando percebeu que o problema era transversá-lo a toda a sociedade, até porque se calcula que cerca de 70% da população mundial respira mal. É impressionante, não é? Sente que é uma capacidade vital, não é? É função mais básica. Começou a participar em palestras para pais, professores, cuidadores e profissionais de saúde. Diariamente ensina hábitos de vida saudáveis e compatíveis com o meio ambiente de cada um, de forma a reduzir ao máximo o seu problema sem fármacos nem abordagens evasivas. Aborde na caravana. Rita Sousa Tavares. Obrigada. Muito obrigada. Duas ritas aqui na banda. É verdade, é verdade. Ritas são sempre para a frente, não é? São sempre... Um bocadinho, um bocadinho. Eu acho que as ritas são positivas, são assim... Bais que são. Digam-me lá, se não têm ritas, se não são todas assim... As ritas, em geral, são um bocadinho despachadas mais, às vezes um bocadinho até assustadoras. Eu acho que as pessoas notam isso. Não quero levar ninguém à frente, mas sim, quando me proponho a uma coisa, faço o melhor que sei e o melhor que posso. E então comecei. Nestas minhas idas a Lisboa, com os pais, ao dentista, ao pediatra... Na revisão. Na revisão geral. Eu conheci a melhor odonto-pediatra do mundo, que era a minha, não é? A doutora Manuela Vasconcelos Tavares. E eu, com quatro anos de idade, disse, ah, eu vou ser dentista. E toda a gente achava imensa graça. Ah, não sei o quê. E mandavam-me piadas. E quando chegámos ao nono ano, eu sou gêmea, com um rapaz. Ah, que engraçado. E nós somos assim, tipo, casalinho, não é? Tipo... São parecidos? Não. Não. De todo, de todo. Fisicamente, nada. Quando sinto a coisa mais gira do mundo, foi uma festa de 30 anos, o namorado de uma amiga minha, eu faço as festas, eu sou a Maria das festas, eu adoro viver, como digo, e faço festas para essa Semana Santa de cada pessoa da minha família. Que for o dia do aniversário, eu vou fazer as festas todas que eu sei que eu posso e que eu quero. E então, faço sempre as festas a contar com o meu irmão, como é óbvio, somos gêmeos, e chegámos à festa, eu organizei uma festa, e esse amigo entra na festa, olá Rita, parabéns, e depois chega ao pé do meu irmão, ah, que giro, estás cá e conheces a Rita, que giro, coincidência, não sei o quê, porque eles jogavam futebol, imagina, em Lisboa. Sim. E a festa era em Torres Vedras, porque nós somos Torres Vedras. E ele... Ele não tinha sequer percebido que era gêmeo. Não, ele nem sequer sabia que nós nos conhecíamos, tão porque éramos irmãos, muito menos que eram gêmeos. E o meu irmão diz, ah, sim, é a minha festa de aniversário. E ele, é sério, coincidência, e fazer aqui junto, porquê que vieste para Torres Vedras? E ele, pá, porque a Rita é a minha irmã gêmea. E então, há muito isto, e acontece-me isso imensas vezes, porque o meu irmão entrou para o Ano de Zé da Católica e nunca mais voltou para Torres. Torres vai a Santa Cruz de Férias e vai à Casa dos Pais e faz esse trajeto familiar e o Carnaval de Torres, como é óbvio, mas esta vida cotidiana de Torres Vedras de província não faz. Exato, e de repente há pessoas que me conhecem. Há milhares de pessoas que me conhecem, ou porque é vizinho no estádio, ou porque joga futebol, ou porque conhece aí qualquer coisa social. Ele também é médico? Não, o meu irmão é de gestão, tirou gestão na Católica. E trabalha numa multinacional alemã e está lá. Sim. Depois digo-te qual é a mãe. E pronto, e então, desde os quatro anos que querias aquilo? Então, eu queria, quando chegou no ano, o Gonçalo não sabe o que é que vai ser e eu disse, vou ser dentista. Mas pronto, havia aqui uns testes psicotécnicos ali na rua da escola politécnica e os pais levaram-nos lá e realmente disseram que eu podia ser dentista e que o Gonçalo podia ser o que ele quisesse. E os testes psicotécnicos, portanto, basicamente não serviram para nada. O Gonçalo foi para o ano zero da Católica e eu fui estudar Medicina Dentária. E quando eu estou a estudar Medicina Dentária, começo-me a encantar muito e já me encantava essas coisas, mas havia coisas que eram horríveis. É assim, tipo, eu odiava a oclusão e hoje em dia eu só faço a oclusão. O que é que é a oclusão? A oclusão é a forma como os teus dentes encaixam. Ok. Os teus dentes têm que encaixar bem, os de cima com os de baixo, ponto. Tu estás a olhar para as pessoas e já estás a ver que aqueles dentes não encaixam. Às vezes. Às vezes. De certeza, é que eu já estou aqui eu, mas não encaixam. Sim, mas às vezes há casos que são, que eu acho, bolas, aquela pessoa tem que ter dores, aquela pessoa tem que ter enxaquecas, aquela pessoa tem que ter sinusites. Percebes? Ai, vê-se logo assim. Não, não se vê logo assim, mas... Mas, por exemplo, a minha filha mais nova vê-se logo, porque ela tem, eu pensei que era os dentes para fora, mas não é. É o queixo para trás. É assim, as mandíbulas. A mandíbula para trás. Para trás. E a mandíbula para trás vai dar o quê? Vai dar compressão do ouvido, vai dar otites, vai dar... Já sai postura, tem montas... Postura, a postura é assim. Então, nós comecei a estudar, a estudar, a estudar e vou estudar essa coisa dos bebês e depois das grávidas, porque uma grávida com escoliose tem mais propensão, por exemplo, para ter um bebê com uma plagiosefalia e, por exemplo, repara, quando um bebê dá a volta na barriga, é porquê? Porque a mãe come e o bebê, para deglutir, assenta os pés na placenta, nas paredes do útero, para dar a volta e, por isso, nós dizemos sempre, a criança, para mastigar, tem que ter os dois pés bem assentes. Porquê? Porque vai ter que engolir e vai ter que ter essa força para engolir. Portanto, começou a acontecer... Ah, isso é tipo um mundo, então. É um mundo e foi isso que não consegui parar, nunca mais consegui parar. Não consegui parar, começo a estudar, de repente, a mais velha nasce e é muito o meu perfil, é muito o meu perfil, é muito parecida comigo, é uma cara assim mais larga e a mais nova, quando nasce, é a cara do pai com as parafunções que o pai tem, por exemplo, chuchar no dedo até muito tarde, coisas destas, freios linguais mal avaliados. Eu, na altura, também não sabia, não é? E então começo a ver, a ver à procura e descubro essa questão de um médico ucraniano que, na década de 50, estudou a respiração, que era o doutor Boteico. O doutor Boteico, vais ouvir falar muitas vezes, não é? Porque, entretanto, há um holandês que é o Vimov, que estudou a respiração e faz os banhos gelados e agora temos cá o Ricardo Pinhol a fazer um trabalho excepcional. Já cá esteve. Eu sei. Fazer um trabalho excepcional sobre esta questão. E isto é o quê? E não mais do que, como o professor Carlos Neto dizia, não é mais do que viver a vida no nosso meio ambiente. Porque é cada vez mais roupas e quanto mais roupa tiveres no teu corpo, mais apanhas uma pontada de ar frio e é esse choque térmico do calor excessivo do teu corpo que vai provocar uma reação, por exemplo, e vai ficar ranhosa ou constipada. Portanto, não foi do frio, foi do excesso de calor que o corpo tinha. E depois comecei a ver que a maior parte das pessoas tinha a boca aberta, portanto fazia uma ventilação oral. Por exemplo, a Sociedade Europeia de Respiração, do qual faço parte, não fala de outras coisas que estão disto, não é? Porque é esta questão de estarem sempre os minutos, sempre com asma, sempre com isto. Estas questões são latas à sociedade no mundo inteiro, Rita, no mundo inteiro. E quando nós pensamos que o nosso filho foi ao pediatra ou foi ao otorrino e o otorrino diz, ah, se eu fizer uma cirurgia de adenoides, o seu filho vai ficar bom. Não vai ficar bom porque se puseres um livro à frente do teu filho, se não lhe ensinares as letras, ele não vai aprender a ler é nunca. Certo. O problema não está ali, o problema vem de antes, não é? Há, portanto, e nós vamos ter que o descobrir. E então depois, aqui em Portugal há pouco tempo, pouco tempo, já há algum tempo, um grupo de terapeutas da fala que fez a formação em motricidade orofacial. E o que é que é a motricidade orofacial? É saberes mexer bem os teus lábios, a tua língua, não é? Tudo. Mas para mexeres bem, tens que ter uma boca em condições. Repara nisto, a língua não pode estar presa, as arcadas dentárias têm que estar com um tamanho ideal para a tua língua se mexer, porque se a língua for pequena, não é? Para falar ou estar preso. Ou grande. A língua não há grande. Ah, não? Eu tenho este filmzinho. Eu acho que a minha filha tinha... Disseram que essa língua não cabe na boca, mas tinha a ver... A boca não cresceu o suficiente. Exatamente. E isto tem a ver também, voltando muito, muito atrás, com a nossa mudança alimentar, não é? Da pré-história, porque, segundo percebi, antigamente rasgavam a carne, mastigavam a carne, não havia os alimentos cozinhados, não era? Rita. A nossa boca trabalhava muito mais, certo? E hoje em dia é tudo, papinhas... Não, pensa nos pães que nós comíamos quando éramos pequenas, não sei, não sei quantos anos é que tu tens, mas... Estou em 46. Oh, somos quase a mesma. Já fizeste anos este ano? Não, vou fazer em outubro. Sou por si mesmo. Essa é a idade das minhas melhores amigas. 76. Exatamente, um grande ano. Um grande ano, uma grande colheita. E então... Porquê? Mas é mesmo. É brutal, é espetacular. E o que é que acontece? Eu já estou a dizer muito bem de mim, não é? As ritas, é o ano, eu sou perfeita. Exato, mas eu por acaso também não desfazendo, estou a brincar. Mas aqui, o que é que acontece? Os pães que nós comíamos na década de 70, a forma como os nossos pais nos alimentavam na década de 70, que depois começou a abrandar este povo de brandos costumes na década de 80, na década de 90 estávamos muito mais... Os anos 70 já eram, quer dizer, o Homo sapiens, do Homo sapiens até os anos 70, a diferença é gigante. Porque notavas que as pessoas que viviam na cidade, por exemplo, as pessoas de Lisboa, tinham a predisposição para uma respiração oral maior do que as pessoas que viviam no campo, porque tinham outro tipo de alimentos, tinham outra velocidade de vida e tinham outra... Outro respirar. Outro respirar, era uma cidade mais poluída do que o campo, ainda hoje. E no campo têm mais tempo, se calhar têm mais momentos contemplativos, mais tempo. Têm mais tempo, estás mais tempo à mesa, não é? Estás mais na natureza, não é? Estás mais tempo à mesa. E agora os miúdos na escola não estão tempo nenhum à mesa porque querem ir brincar, não é? As comidas são cada vez mais processadas. E quando eu digo processadas... E trituradas. Nem só esse, repara nisto, um bife de frango ou um bife de vaca que nós comíamos quando tínhamos 5 anos, não era a mesma coisa? Porque em Portugal não havia cá filezinhos. Quando vais ao norte da Europa, não sei se tens esta coisa que eu adoro, que é ir aos mercados e aos supermercados e ver as lojas, ver como é que aquelas pessoas vivem, não é? Sim. Ou chegas a Copenhague, ou chegas a Amsterdão e aqueles supermercados são a coisa mais lavadinha do mundo e aqueles bifes não têm um fiozinho de nada. Ou seja, a nível de desfazer, tu consegues comer facilmente, não é? Até, por exemplo, a forma como se põem os implantes no norte da Europa são diferentes os implantes dentários daqui, aqui são aparafusados no implante, a coroa, e lá muitos são cimentados. Porquê? Porque os pães são todos moles. Os pães parecem todos pão de forma. Quando tu chegas a uma padaria, imagina, em Roterdão, e olhas para os pães todos que lá estão e de repente ele pergunta qual é o pão que quer. Eu, como portuguesa, vejo aquilo tudo igual, porque são todos pães de forma. Certo. Vamos com mais tostadinho. E nós temos o nosso dura lentejano. Temos o mafra, não é? O mafra. Temos os pães salões, temos as manhãs. Os obrigam a fazer outro tipo de ginástica na boca. Tens, mas os teus miúdos comem esses pães? Hum. Hum. Não é? Tem, mas sim. Mas eles comem? Não, não comem. É muito difícil. Mas eu tento, eu prometo que eu tento. Eu juro que eu tento, não é? Mas também tentas de certeza dizer, meta-se direito, as mãos em cima da mesa. Se fores ver, uma coisa que me custa imenso é chegar a um restaurante e no Norte da Europa e nos Estados Unidos, fora de Portugal nota-se muito mais, que é uma mão pendurada e as pessoas comem assim. E depois é uma coisa que me dá afeição mesmo, é estarem com o garfo a bater no prato para partir a carne quando tem uma faca ao lado. Eu já me aconteceu isto, não sei aonde. Não foi cá em Portugal que só me fizeram um garfo. Repara nisto. Eu achei aquilo estranhíssimo, não é? Chega-se a um restaurante. Não, era preciso a faca. Pois. A comida era tão mole. Mas percebe? Não sei se já te aconteceu. Tu vais a qualquer lado. Mas pronto. Isso não faz sentido. Só põe a metade da mesa. Então o facto de estar sentada com os dois pés, a anca ligeiramente rodada para trás, as duas mãos em cima da mesa, não é uma questão de educação apenas. Mas... Certo. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso. Porque é que às vezes pensamos nestas coisas ancestrais e de repente tem uma sabedoria tão profunda, não é? Não, faz tanto sentido. Eu sou esse nariz. Eu sou esse nariz. Os meus dois fazem assim. Sim. Ou então fazem... Ou então metem para dentro que é o problema. Depois vem sinusismo. Mas metem para dentro e não conseguem deglutir. Porquê? Porque como não têm força aqui nos músculos, da parte de baixo, o terço inferior, não conseguem deglutir. Então aquilo escorre para os ouvidos. Então vai autíticos, autíticos serosos, depois não ouve e depois vai não sei o quê e depois é cirurgias atrás de cirurgias. Há pacientes que têm esta recorrência e vai dar o quê? Um ressonar. E o ressonar. E eu pergunto assim se eu for e ressonar. Ah, não, não. Mas é assim, faz assim um barulhinho amoroso, parece um gatinho. É ronco, senhoras. É ronco. Ah, o pai também ressona. Sim, mas não há genética. Não é suposto ressonarmos. Não há genética. Nessas coisas não há genético. São hábitos. Porque o ressonar de um adulto não tem provavelmente a mesma causa. Sim, às vezes pode ser resso ou pode ser, não é? O ressonar pode ser, não é? Ressonar, pode ser sinusites crónicas. Nas crianças podem ser adenoides, podem ser a falta de musculatura da língua. Nos adultos é considerada, em vez da falta de musculatura da língua, o palato mol que é mol, que cai e então aquilo vibra. Como é que se ensina uma pessoa a respirar? Primeiro ver quais são os hábitos que não estão a correr bem. Ok. Por exemplo, há pacientes que têm alguma nutrição, alguma intolerância alimentar que aumenta a produção de secreções. Há outros que não lavam o nariz. Portanto, o nariz não respira, não dá. E há outros que não têm tamanho para fechar a boca, não é? Também, quando eu digo tamanho, é não fecha o ovo. A boca não encaixa. Não é? Certo. Ficam com o... Você é a minha filha e, pelo menos isto, o meu filho um bocadinho também. Menos grave. Mas dá-se sempre para resolver. O que é que acontece? Até há pouco tempo, nós não percebíamos muito, porque isto é uma coisa relativamente recente na sociedade, principalmente na sociedade médica. E quando nós que estudamos, nós estudamos as doenças, nós estudamos a saúde. E é aqui que me leva depois para o meu outro sonho, que é tratar a saúde das pessoas, não é? Pensar, pego num bebê e pensar que ele nunca vai ficar doente, nem nunca vai ter os dentes tortos. Isto é lindo. E é lindo, e eu tenho. Alguns já com carta de concessão. Ou seja, previne-se antes de as coisas acontecerem só através da boca e da respiração. Intercessão de hábitos. Intercessão de hábitos, não é? E depois, assim, o facto de pôr-se os pés no chão para mastigar, o facto de lavar-se o nariz, o facto de mastigares com vigor alimentos que sejam... Duros? Ou fibrosos, não é? Às vezes nem é só o duro. Certo. Evitar hábitos como o esmagamento lingual. Muitos desses miúdos fazem o esmagamento lingual. O que é isso? O que é isto? Em vez de estarem a mastigar, estão... Certo. Para quem só está a ouvir, é a língua que está assim... Desculpa, é a língua que está a pressionar no céu da boca, no palato. Certo. E isso vai desfazer os alimentos. Então, reparem, uma bolacha Maria, passado algum tempo desmagado com a saliva, fica... Mol. Mol. E engole-se. E não foi trincada, não foi mastigada. Não foi trincada. Mas isto é tão lato à sociedade que eu tenho pacientes com 40, 50 anos que ressonam por uma restrição do freio ou por uma restrição da língua de outro género e que, por exemplo, não conseguem engolir comprimidos. E quando tu tens uma mulher que não consegue engolir uma pílula, é muito estranho porque para quem já viu uma pílula, a pílula é o comprimido mais pequenino do mundo. Sim. E não conseguem engolir porquê? Porque a língua só mexe a parte da frente, não mexe a parte de trás. Então, aquilo fica ali perdido. E há crianças assim também, que não têm própria exceção nenhuma. Quando nós tocamos no céu da boca, elas ou vomitam ou ficam todas arrepiadas e automaticamente fecham a boca. E isso acontece como? Por falta de estímulo. Então, na primeira fase da nossa vida, aos seis meses, tem que ser a amamentação, direto da mama para o vibrão. Tem que ser. Ah, mas há, há, há. Sim, há. Nós temos que interceptar esses casos ou ajudar a pôr, por exemplo, a forma ideal do vibrão na boca. Ah, mas aquela mãe só quer chupetas. Então, escolha uma chupeta que não vá pela beleza da chupeta, mas pela função. Mas há, há amamentação é uma coisa importante para depois... Há amamentação diretamente da mama, não é com amilos de silicone, não é com nada. Há feridas, se há feridas, o bebê tem que ser visto. Não é a mama da mulher que tem que ser vista. É o bebê que tem que ser visto. Porquê? Os bebês vêm em moles, às vezes não sabem mamar, às vezes vêm com o queixinho um bocadinho atrás, às vezes vêm com uma plágiocefalia ou com o truquecólico congénito, às vezes, às vezes, às vezes, há mil coisas que têm que ser observadas num bebê. E hoje em dia... Nunca pensem nisso na vida, que engraçado. Normalmente a pessoa pensa que é a maminha que é a pega que está mal feita, não é? E se a pega está mal feita, se calhar é porque a boca não está bem. Quantidade de mulheres frustradas. Ou a repitação. A quantidade de mulheres frustradas, frustradas mesmo. Há mulheres que choram na consulta e que nem sequer referem-se a... Não vamos falar sobre isso. Eu amamentou, não vamos falar sobre isso. Sim. Mas porquê? O seu bebê foi visto? Não, o bebê não foi visto. Então, qual é o motivo da consulta hoje? Ai, meu filho tem seis anos e os dentes de baixo estão a nascer atrás e os de leite não caem. Ok? Isto é comum. E os dentes de cima também é comum. É comum porquê? Porque aquela língua não trabalha o suficiente. E quando nós vemos um bebê que estava sempre a vomitar, que estava sempre a bolsar, que... Isso era mais velho, é tão engraçado. Chorava, chorava, chorava. E nós olhamos para aquilo e eu penso assim, não houve ninguém que visse este bebê. É que Rita, da forma mais direta possível, antigamente havia parteiras com unha comprida que cortavam o freio. Isto é nojento o que eu estou a dizer. A sério? Mas ficava o caso despachado. Na década de 70 vieram as... Também não queremos agora assim que façam isso em casa, não? Não, que agora há profissionais para tratar dessa. Sim, não há chapada. Mas a questão aqui é, na década de 70 surgiram as baixas, as licenças de maternidade. Até lá as mulheres praticamente ou trabalhavam ou tinham filhos. Pessoas privilegiadas podiam ter filhos ou as outras que tinham filhos, tinham filhos mas deixavam-os em casa com avós. Esta questão da aldeia para educar uma criança, não era? E realmente havia isto. Começaram as licenças de maternidade na década de 70. Acho que foi em 76 ou 77. Eu lembro-me que a minha mãe teve sorte de ter gêmea. Teve mais tempo. Teve mais tempo em casa. Mas também era poquíssimo, não era? Três meses, imagina. Pois. Acho que era três meses. Mas a questão aqui é, a minha mãe, com os médicos todos que existiam na família, disseram-lhe logo, não vai amamentar. Há um livro espetacular que eu tenho pena, e agora espero que tu me ajudes para voltar a ser editado, que se chama Um Acto de Amor, da doutora Leonor Levy, que é pediatra, cuja mãe já era pediatra, a mãe já foi professora do meu pai, imagina. Engraçado. E ela é do curso do meu pai. Escreveu um livro que se chama Um Acto de Amor, e é um bocadinho isto. É o facto de estar preparada para saber se queres ou não queres amamentar. Está tudo certo. É tranquilo. Não queres amamentar ou não podes amamentar. Está tudo certo. Temos que saber é ter as condições, não é? Tipo, ah, vou com a força toda, toda a pujança para amamentar, e depois de repente estou cheia de dores, com a criança a gritar, com um eu num estado, um eu todo desfeito, não é? Porque a ansiedade que nós temos pós-parto com o que queremos fazer bem, destrói-nos o nosso eu. Sim. Aquele eu que nós temos de Rita, sabe? Aquela estaleca que temos, vai um bocadinho por água abaixo. E esta questão tem que ser avaliada. Não, e se calhar, se correu mal, está-nos a dizer alguma coisa sobre a respiração e a boca do nosso bebê? A boca é que não está bem. A respiração não está bem. Portanto, isso até é um bom diagnóstico para nós estudarmos daquele bebê. Para, se o bebê que está a mamar e que faz, dá estalinhos, é porque está a entrar ar. E a língua não está a fazer a sua função correta. E é possível ensinar um bebê a amamentar bem? Lindamente. E depois, claro, consequentemente vai melhorar alguma condição? Não, é assim, é assim, a maior parte dos bebês que nós pegamos para tratar, eu e a terapeuta com quem trabalho, chama-se terapeuta da fala, está bem? Porque é o que mexe com os músculos da face e da boca. É assim, há bebês que é logo na hora. Mas o que é que se tem que fazer? Às vezes é cortar o freio. Mas o corte do freio são dois segundos sem anestesia, é uma membranazinha, é quase como cortar uma pele de uma unha. Não lhes dói, não lhes dói a eles, eles não choram. Eles só choram, e não deita sangue, está bem, mães? Eles só choram quando estão a ser imobilizados, não é? Nós temos que desimobilizar. Eu lembro-me que quando a minha filha mais velha nasceu, eu li um livro, que agora já é em português, que era The Happiest Baby on the Block. E nós fizemos o swedling. Nós aprendemos o swedling nas aulas de pediatria. Também li esse livro. Nós estudávamos swedling nas aulas de pediatria, ou seja, a contenção física, chama-se. E nós fazemos essa contenção física, embrulhamos a criança, seguramos na cabeça, levantamos a língua e cortamos. É um ato muito simples para quem sabe fazê-lo, não é? Com a técnica correta. E naquele momento, quando o bebê pega na mama, já não há dor nenhuma. É tipo... Ele vai logo para a mama e... Vai logo para a mama. Porquê? Porque na mama vai fazer os exercícios para que haja uma boa cicatrização. O leite materno vai cicatrizar. Certo, que é mágico. É. E a língua começa a mover-se. E ele próprio acalma. Não cola no sítio anterior. Anterior. E isso é muito engraçado. De se ver, das mães ficam... As mães estão em pânico. Reparam nisto. E eu digo assim, agora ponha aí a maminha de fora, vamos lá. E as mães ficam com aquela cara de pânico. Certo. Ninguém quer cortar o bebê. Não, não é. Nada do bebê. A língua do bebê. É saber que o bebê vai abocanhar e vai doer horrores. E vai sentir espacas e coisas. Aquelas coisas que muitas mães referem. E de repente elas fazem assim e dizem, hum, não estou a sentir nada. E eu e está a ouvir? Não, não estou a ouvir nada. Está feito. É só isto. É só isto. São dois segundos. Há uns tempos eu estava a fazer formação para os médicos de família e enfermeiros do centro hospitalar do Oeste, que vai de Mafra às Caldas da Rainha, é a minha zona. E eu fui convidada e quando eu estava a fazer a formação, eu dizia, ah, eu lembro, enfermeiras antigas, diziam que o doutor Cláudio fazia, ou que a doutora Isabel fazia. E hoje em dia já não fazem. Porquê? Porque a pediatria já não faz, ou não tem tempo, ou encaminha para um especialista. Certo. E os especialistas, às vezes, olham para o bebê e dizem assim, ah, ria-se lá. E o bebê diz, ah, lá, bebê. E o bebê ria-se. E eles dizem, ah, está bom. A avaliação não é feita assim, de todo. Nós vamos mexer no bebê. Nós vamos pôr as mãos dentro da boca do bebê com luvas, como é óbvio. E vamos andar... Nós temos sempre que explicar tudo. A regular, não, assim, ah, mas mete assim as mãos. Não. E vamos ver qual é a força das bochechas, qual é a força da língua, se ele está a fechar no dedo, se ele não está a fechar no dedo, como é que está o céu da boca. E como é que estão os rebordos alveolares. Isto é muito giro. O rebordo alveolar é a gengiva. E quando nós encostamos a gengiva dos bebês, uma à outra, há uns que não encostam bem. E nós já sabemos que aqueles bebês vão ter problemas de dentes. Então o que é que nós fazemos? Olhe, em vez de dar de mamar assim deitado, mete o bebê assim deitado, ou quando for a alimentação faça isto, tem que levar o nariz antes de dar de mamar. Há muitas indicações. Deite para aqui, deite para ali, vá, o osteopata, vá. E estas coisas. Sem resolver. Não, imagina o que é que é teres um bebê que mama, tem 10 minutos, 15 minutos, e esse aqui dorme a noite toda. Quem é que não queria isto? Certo. Eu tive isto. Mas andei a estudar. Eu pensei assim, estás seis anos na faculdade, agora já nem sequer é seis, mas estás seis anos na faculdade a estudar e agora vais ter que fazer o quê? Agora vais ter que estudar para ser maior, o maior papel da tua vida. E por isso eu digo sempre, eu sou mãe, sou médica dentista. Não sou aquela pessoa que faz a redução de, porque sou mãe, faço isto aos meus pacientes. Não faço porque eu já o fazia antes. Posso fazê-lo de uma forma diferente, como é óbvio. Mas porque procuras, não é? Uma mãe que quando tem uma dúvida é pior que o FBI, não é? Sim, sim. E por isso foi o que me aconteceu. E eu queria saber isso. Que sinais é que uma mãe pode... Que sinais é que... Observando o seu bebê, o que é que pode não estar bem e que ela consegue, tipo, se calhar tenho que marcar uma consulta. Olha... O melhor é marcar só para ver. Boca aberta e a língua de fora. Logo... Um bebê que dorme com os lábios abertos e a língua ali, a ver-se, está mal. Um bebê que chora e quando está a chorar, a língua não está colada no céu da boca. Ok. Então tirem notas. Não vou fazer porque é muito feio que eu faço. Como eu treino muito, tenho uma grande amplitude de boca e isso, mas eu tenho sempre para treinar. Exato. Um bebê que tenha uma assimetria facial, repara nisto, quando tu olhas para um bebê que tem um olho maior que o outro ou uma bochecha mais caída do que a outra, já se nota que há aqui um tónus muscular, provavelmente associado a um tricólogo congénito, está bem? E não são almofadas que tratam isto. Não são almofadas, não são capacetes. Isso já vai a um osteopata ou qualquer coisa assim, certo? Melhor será um fisioterapeuta ou osteopata ou osteopata e há maravilhosos, mas que trato bebês, por favor. Não é? Certo. Depois, mais tarde, notamos como, na marcha, um bebê que não gatinha, começa logo a caminhar. Então não tem um alongamento correto do cordão, que vai da ponta da língua aos dedos dos pés. Repara nisto. Nós temos uma coisa que é, parece aquelas películas aderentes. Ai, estou a aprender imenso, meu Deus. Espera aí, estou a aprender imenso. O que é isto? Que é o cordão? Há uma fáscia, que é como se fosse aquela película aderente que nós pomos nos alimentos, que vai da ponta da língua às unhas dos pés. Imagina. muito mais direitinho do que um bebê de biberon. Então, os biberons não é para aumentar a tetina e é para pôr a tetina toda dentro da boca para que o bebê continue a fazer o movimento da língua. Não, para a língua mexer. Quando a língua mexe, a mandíbula vai mexer e vai crescer e vai colmatar muitas vezes esse déficit de crescimento, que é para acontecer nos primeiros seis meses de vida, porque os bebês nascem todos com o queixinho muito para trás. É o que a minha filha tem. Mas é engraçado, porque eu dei de mamar, foi a minha filha que mais mamou, dei um ano e um mês e é a minha filha que tem esse problema. Mas é assim, há uma predisposição genética, há uma restrição do freio, há estudos que indicam, por exemplo, que é excesso de ácido fólico. Não vamos deixar de ácido fólico aos bebês, não é? Porquê? Porque se não nascem com o lábio lupurino, é bem mais chato. Há uma alteração durante a gravidez que aconteceu que os lábios fecharam, os lábios superiores, são dois, é o lábio direito e o lábio esquerdo, fecharam, não é? E por isso é que nós temos esta linha, mas há uns que não têm esta linha, não é? E o freio não migrou, o freio da língua. Mas nem sempre é o freio que não migrou, às vezes é o freio que não foi suficientemente esticado. E também é genético, por exemplo, a minha avó também tinha um bocadinho assim, a minha irmã tem um bocadinho assim. Claro, mas repara nisto, se tu tiveres isto, a tua avó tem isto, a tua mãe tem isto, não é? Por exemplo, eu tenho uma coisa que a minha avó tem e quando eu chegava a algum sítio, as pessoas achavam que eu era filha da minha tia do lado do meu pai. Dizem, dizem, que eu não sou boa a ver estas coisas, mas dizem que eu sou mais parecida do que as próprias filhas, não é? Sim. É engraçado. As pessoas acham que eu sou filha. Dizem, pensam que eu sou filha dela e a filha não tem nada a ver. Exato. E é um bocado por aqui também. É a mesma coisa que acontece comigo e com as minhas primas. Mas a genética tem muito a ver. A minha avó morreu com 93 anos, tinha uma pele espetacular, tinha uns dentes espetaculares e estava tudo, estava tudo bem, não é? Mas se nós formos ver, foi uma pessoa, as minhas famílias são distintas, eu às vezes brinco com isto, porque a Serra do Monte Junto é uma cordilheira grande aqui da nossa cidade. O meu marido tem um fascínio para a Serra do Monte Junto. Então, o meu pai é de um lado da serra e a minha mãe é do outro lado da serra. Ai, que giro. É, portanto, e não são pessoas, e são famílias completamente distintas. A família da minha mãe, a minha avó materna, era uma empresária, matriarca, super para a frente e toda despachada e a minha avó paterna era ao contrário, era uma mulher também fabulosa, mas com um estilo de vida antagónico da outra avó. Ou seja, nós chegávamos a casa, nós tivemos um primo, nós já tínhamos seis, sete anos e a avó fazia biberons para todos para nós podermos de manhã, no fim de semana, estarmos a beber biberon, porque já que fazia para um, fazia para os outros todos, estás a ver? E então nós pedíamos não sei o quê e a avó pedia e então tinha, eu lembro-me de chegar à cozinha e a minha avó estava a orientar o que é que era, ah, porque isto é para a Rita, isto é para a Teresa, isto, estás a dizer? Fazia... Coisas especiais. Coava, mandava coar o sumo de laranja, repara. E a outra não, a outra dizia, olha, tens aí laranjas, vai à vida, já te dou as laranjas, faz o sumo. A outra fazia, coava o sumo, era só assim coisinhas, lembro-me imenso as coisas que a avó fazia, todos aqueles pedinhos de lagosta, lembras-te daquelas coisas, lembro-me daqueles pedinhos de peixe que eram assim umas coisas. Sim, 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 sim. Fazia assim umas coisas. A outra não, a outra dizia, ah, te és de cozinhar, isto não está nada mal, a Rita é cozinha e tu, porque te és de cozinhar, te és de cozinhar. E a outra não, a outra vivia para a cozinha, vivia para a família, não era, o meu avô era altamente tirano, não é, e era, e que saía para trabalhar, o meu avô era médico e era, e não, e era uma pessoa bem dura. O outro não, o outro era uma pessoa bondosa e que a minha avó era empresária e o meu avô estava tudo bem, estavam, eram famílias antagónicas. E eu acho que isto tirou muitas coisas, tanto do qual que eu quero dar às minhas filhas, como... Da independência que lhes queres passar. Da independência que lhes queres passar, não é? E quando... Esqueci do que é que estava... Sim, mas é assim, que era vana. Porque... Quando andamos para aí... Porque... Do mundo junto de um lado e do outro. E de virmos duas famílias completamente. Estamos a falar da genética. Essa questão da genética é importante, porquê? Porque há muitas pessoas que olham para mim, olham para a minha mãe e veem hábitos. E veem, ah, és tão parecida com a tua mãe. Eu sou. É que eu já cheguei a estar a trabalhar e as pessoas dizerem assim, ah, é filha da não sei... E eu, pronto, não, não sou, sou sobrinha. Sim. Portanto, quem conhece o lado do meu pai acha que eu sou igual ao meu pai e sou igual ao meu pai e à minha avó e não tenho rugas e... Mas faço essa mastigação, é isso que nós estávamos a falar. Mas faço essa mastigação, não é? Mastigo com calma, mastigo. Embora coma muito rápido, mastigo. Mastigo bem os alimentos, não é? Isso é outra questão, não é? Importante. É o tempo que se está a mastigar. A mastigar e o tipo de comida que mastigas, não é? E isto, eu noto... O que é que faz a diferença de uma pessoa que come muito rápido para uma pessoa que... Ah, não me perguntes isso, queres saber? Olha, a nível cognitivo aumenta em 30% a tua capacidade de aprendizagem. What? A mastigação. A nível, por exemplo, em pacientes, estudos feitos em adolescentes. Imagina, teste de matemática, pumba, está ali. Mas também foram feitos estes estudos em pessoas com Alzheimer's e com doenças degenerativas, neurológicas, e que com dentes, com a mastigação, o declínio era muito mais lento do que quem não mastigava. Também há esta questão de começas a ter mais força, consegues dormir bem. Repara nisto, não é uma delícia. Consegues dormir bem porque não ressonas, tens força nos músculos, portanto, quando tu deitas, a língua não cai, que era esta questão que estávamos a falar há pouco, sobre as línguas grandes. Não há línguas grandes, há línguas moles, não é? Tu hoje em dia, se fez um bebê com trissomia, ou uma criança com trissomia, ou um adulto com trissomia, já não está com a língua escarada para fora. Porquê? Porque foi educada por a língua para dentro. Certo, já foi trabalhada essa parte. Essa parte da musculatura, porque hoje em dia põe-se logo na terapia da fala, não é? Como quando eu faço uma coisa muito gira, que se chama umas placas platinas de memória. É giro, porquê? Porque são aparelhos que eu ponho em bebês pequeninos, de 10 meses, para porem a língua para dentro. E repara que é emocionante e há pais que ficam com lágrimas nos olhos, estás a ver, Rita? E para mim é só o meu trabalho. E aquilo muda a vida de uma pessoa, porque um bebê que deixa de ressonar, um bebê com trissomia que deixa de ressonar, é tudo na vida. Porquê? O que é que muda? Muda a concentração. Todas as pessoas ficam com maior concentração quando dormem. Todas as pessoas ficam mais calmas e aprendem melhor quando dormem, não é? Eu lembro-te de ver aquele senhor na missa do Campo Grande, que adormecia lá ao fundo. Não sei, eu não sou de Lisboa. Mas depois eu conto quem era. E ele ressonava na missa. Era muito engraçado. Eu não sou de Lisboa, mas quando lá ia, eu via lá assim, de vez em quando, ao pós-funerais. Eu acho que só fui depois, só fui aos mortos. Mas ele estava lá também, com a certeza. E eu acho engraçado que o facto de tu poderes dormir descansada e regenerarás o teu corpo... É tudo, não é? É. Uma pessoa que faz... Cria os sinais, não é? Até as rodas. Cria os sinais da mastigação. Agora os sinais... Olhei só este sinal. Uma pessoa que acorda para ir à casa de banho durante a noite, está mal. Não pode. Qualquer que seja a idade. Seja na fralda, na cama ou na retrete. Pumba, esquece. Está mal. Porquê? Porque o sono tem que ser contínuo. E o sono não é respeitado. Portugal, somos o país com pior... Com pior sono, não é? Eu lembro-me... Uma vez estava com a mais velha na Holanda e ela tinha para aí uns oito meses. E toda a gente olhava para mim com um ar, tipo... É tudo que se regenera durante a noite, não é? Era um oito da noite e eu estava no restaurante, mas é assim, o vô tinha chegado àquela hora. Tipo, eu cheguei, fui ao restaurante, ou até ao jantar e depois ia para o quarto dormindo. Mas toda a gente olhou para mim com cara de como é que este bebé é esta hora, oito da noite. Ainda está aqui sentada a comer, não é? E eu estava num hotel. Eu nem sequer estava num sítio. Sim. Mas pronto. Esta questão de não teres limites no sono, não teres padrões de sono, de chegares ao fim de semana e eles fazem o que querem, não existe. Eu agora estava a tentar, estou a entrar na adolescência, não é? E começo a ver, penso assim, nós que sabemos tanto sobre o sono hoje em dia, porque é que vamos cometer os mesmos erros do passado de estar-se a fazer horas para se sair à noite, estar, não sei o quê. Porquê é que não se fazem matinés? Porquê é que, não é? Porquê é que os miúdos, que é tão importante de dormirem, porquê é que já estamos outra vez a cometer os mesmos erros de... Ai, até às duas da manhã, até... E quantas de nós não vai caçar telemóveis aos quartos? Pois, também é outra questão. Quantas de nós não vai caçar telemóveis aos quartos? Por acaso, agora já é proibido. Computadores? Sim, sim. Não, eu tenho miúdos... Eu vejo as minhas amigas das minhas filhas, desculpem estar a falar de vocês, mas que estão às três da manhã a pôr likes nas minhas coisas. Não, mas é que a parte engraçada da coisa é estar nas reuniões de pais e eles dizem assim, ai, os meus filhos deitam-se sempre às nove. Ai, os meus filhos deitam-se sempre às nove e meia. Ou então, em consulta que eu ponho, ai, a minha filha deita-se cedo, deita-se às dez e meia. Mas a criança tem oito anos. Sim, dez e meia não é cedo. Dez e meia não é cedo. E o telemóvel é assim, eu estou no escritório, tenho o meu retiro, como eu estava lá a trabalhar com o computador, a fazer os mil relatórios que tenho hoje em dia para fazer, e eu tenho o telemóvel das miúdas a carregar ali na mesa, e de repente é plim, plim, plim. Não param. Não param. Não param. Houve uma altura que a mais velha chegava a ter, quando acordava de manhã, quatrocentos whatsapps. Fecha. Quatrocentos. É os grupos e os não sei o quê. É os grupos e depois elas põem um ponto final, enter, ponto final, enter, ponto final. Sabes? Sim, tem um emoji. Até a pontuação vem fora da frente. Ah, certo. Até aquilo, está, 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 está. Sim, sim, sim. E eu penso, como é que as pessoas não tomam cuidado com o sono? Não sabem estas questões do sono. É o banho de fazer barulho. Não temos estas questões todas das, do sono tão mais trabalhadas e que os que estão na frente, a pediatria, a medicina geral e familiares, a medicina interna, nunca questionem o sono do paciente. Porque há pacientes que nós olhamos para a cara e vê-se logo que ressonam. É que vê-se logo. Não é só o perímetro do pescoço, é o facto de estar com a boca aberta. Na barriga. É a voz nasal. Não, é só o pescoço e a barriga. Não, a voz nasalada. O facto de estarem com olheiras, o facto de estarem exaustos, não é? E isto é o que mais me encanta, porque desde que eu comecei a entrar neste mundo, muitas pessoas me agradecem o facto de já não ressonar, ou uma bebê já não ressona, uma bebê já tem os dentes direitos. Podem ter uma vida, se calhar, mais tranquila, com mais energia. Comem tudo, não fazem. Há crianças, para ver o que é que estas disfunções, alterações respiratórias e funcionais da fase. Há crianças com 13 anos que não conseguem mastigar. Há crianças com 5 anos que só conseguem comer papas. E há outro lado da questão, que é crianças que não conseguem comer papas, só conseguem comer sólidos. Esta não gestão de algum tipo de alimentos é um sinal. Sim. É. Uma mulher que só consegue beber água aos cobros pequeninos, desculpa, Rita. Uma mulher com 50 anos que só consegue beber água em golos pequeninos, é muito estranho. É muito estranho. Há pessoas a beber água por biberon, adultos, porque não conseguem ingerir líquidos dentro da boca. Meu Deus. Desculpa. Não, viu? É que também, isto é assim, interrompe-me-me. Porque depois lembrei-me que eu achava estranho a Madalena, que é a mais nova que tal, que tem o coiso recuado, a mandíbula, que ela evita, ela não come pão, ela não come tudo que seja duro e para mastigar, ela foge. Maçãs, e tem a ver, não é? Porque ela não tem força. Ela fala muito, pelo menos. Muito rápido. Talvez, sim. Fala, fala. Pensa no despêndio energético que a tua filha tem que fazer quando tem que mastigar. Pensa no despêndio energético que ela tem que fazer quando tem que falar, não é? Quando tem que dizer morango. Sim. Porque o morango, o Carolina, não é? Eu tenho uma amiga que a filha é Madalena e ela diz-me sempre, Madalena. Eu disse, porquê Madalena? E ela disse, porque eu sou a única pessoa que não sei dizer. As outras pessoas sabem dizer, e eu gosto do nome, e pronto, está justo, está justo. Mas há pessoas que não dizem os R's e os L's. Ou se esforçam imenso, podes dizer, então isso é um despêndio energético. E além disso, como a boca não fecha bem, repara que cada vez que precisam de falar, cada vez que essas pessoas precisam de falar, de mastigar, têm que coordenar as funções intraorais com a respiração. Então, o que é que é mais importante? Respirar. Não é? E como é que uma pessoa aprende a respirar? É preciso ir ter contigo? Não. Não é preciso ir ter contigo. Ah, não? A sério? Não. Pode-se aprender com esforço. Ok. Primeiro, é preciso... Já estou aqui, eu que respiro sempre mal, mas pelo menos já respiro pelo nariz. Mas sinto que às vezes estou em... Não é falta de diferença, desde que começaste a perceber isso, não é? Sinto é que muitas vezes estou em respiração aqui muito em cima. E eu acho que já falei disto, como tive asma em miúda, dizem que as pessoas que tiveram asma começam-se a defender de não respirar tão fundo, respiram mais aqui a nível de nariz. Não vou tão fundo, mas já estou melhor. Mas eu não acho que seja fundamental este tão fundo. Não? O que eu acho é que o fundamental é respirar de forma lenta e suave. Exato. É isso que eu acho. E eu estou, tipo... E o asmático fica sempre com a sensação de falta de ar. E o que é que é a asma, se não o corpo da pessoa a parar, não é? A fechar e dizer assim, para, estás a respirar demais. Estás a fazer uma coisa que se chama hiperventilação. E hiperventilação, isso sim, está dado como uma doença, não é? Uma hiperventilação é quando tu respiras demais, seja pelo nariz, seja pela boca. Ok. E a asma vai contra isso. Eu acho que às vezes tenho... A contração é tal que os médicos dão o quê? Proncodilatadores. Que vão contrariar esta tua função natural, que é parares de respirar. Então, se tu auto-te acalmares... Exato. Começas a respirar lentamente. Mas primeiro precisas ter a boca fechada. Isso, por acaso, é engraçado que tenho sempre. Eu já fui subindo espinha de massa. Acho que estou melhor, estou sibilante só. Às vezes ainda se sente. Mas como trabalhei na SIC e aprendi a voz, tive aulas de voz, agora estou a ser imenso espinha de massa, não estou a ser sibilante. Não faço juízo de valor às outras pessoas, não saia daqui, senhora. Pronto, então melhorei um bocadinho. Mas a minha filha mais velha também tem, assim um bocadinho de espinha de massa. Mas repara-se, elas são as tuas filhas. E como eu estava a dizer, eu não sou nada parecida com a minha mãe. Há muita gente que acha que eu sou parecida com a minha mãe. Quanto mais perto estás de uma pessoa, mais perto mais... E a posição está ali fora? Já a vi. Vai-me fazer companhia para fazer esta viagem. Estão virando aqui na caravana, que nós adoramos viajar. E eu vim... Quando tens uma pessoa a fazer uma coisa todos os dias, não é? Se tu fores para a Índia e não comes vaca, a tua filha não vai comer vaca. Se a tua filha te vê falar de uma certa maneira, acaba por criar um bocado esse hábito de falar dessa maneira, não é? Há uma palavra que eu acho super divertida, que é retrete. E eu gosto de dizer retrete. Há muitos de dizer, não sabe o que é sequer uma retrete. Eu também gosto de dizer retrete, adoro. Adoro. É uma palavra mesmo gira. É mesmo gira. E então eu digo retrete, mas há pessoas que não sabem o que é retrete. Podia ser a palavra preferida, retrete. Podia ser, podia ser retrete. Mas quando eu digo retrete, Toda a gente diz, isso é tão antigo. E eu disse, não, eu digo retrete. Acho muito mais gira do que dizer sanita. Sanita não, digo retrete. Eu gosto de dizer retrete. O que é que vai fazer? Se calhar as minhas filhas vão criar o hábito de dizer retrete. Então se eu dissesse, se elas aprendem a falar comigo e se eu disser, se eu tiver um rigmatismo para o exterior, se calhar elas não vão conseguir, vão aprender naquele padrão. Sim, porque é tudo espelho, não é? Nós somos espelho. Nós somos espelho. Tu tens que te sentar direito à mesa e comer com os teus filhos. Vocês têm que estar sentados à mesa, em família, todos, ponto. Ah, mas eu tenho mil coisas para fazer. Faça a seguir a deitar as crianças. Senta-te à mesa direito. Come como deve ser. Não é sentar à mesa, tipo supera, desculpem o termo, porque há muitas mulheres que fazem isto. Desculpem, vocês têm que comer e têm que mastigar bem. Se não querem ter rugas, se quiserem ter filhos saudáveis e se querem ser mais saudáveis. Portanto, sentam-se à mesa. Ah, não come dois bifes, come um bife. Mas comam qualquer coisa à frente como exemplo para os vossos filhos. Mastigar com calma, com os pés assentes, costas direitas. E as crianças todas com aqueles banquinhos maravilhosos, tirá-los todos da casa de banho. Isto foi como aconteceu na última vez que eu estava a falar. E o meu disse, ah, eu não posso que o meu pai obrigue-me a ter lá. E então o que é que era? Por baixo da retrete. E depois eu vim a descobrir que o pai, afinal, é o urologista. Estás a perceber? Então eu mandei tirar os bancos da casa de banho e pôr debaixo da mesa de refeição. E ele diz-me assim, ah, mas o pai quer que nós estamos a fazer... Estão os médicos em guerra. Exato. Quando o miúdo era muito pequeno e dizia assim, o pai diz que quando eu tenho que fazer cocó, eu tenho que pôr os pés ali no banco. E eu, e o pai faz. E ele, assim, com a hora morada, disse, sou urologista. Então é assim, o pai vai investir no outro banco e vai ficar um banco na casa de banho e o outro banco. E eu te provaste as mesas. Eu digo sempre, um banco na casa de banho só dá para sujar e para eles andarem a escorregar e sujam o lavatório todo e sujam-te o espelho e sujam-te tudo. Portanto, não precisam ficar de bancos na casa de banho. Esse banquinho da altura que está, passa para baixo da mesa e os meninos, quando se sentam à mesa, têm os pés bem assentes. Ou então têm os bancos nos dois lados. Para quando os meninos não chegam ao lavatório, é importante. 4, 5 euros, mais ou menos, o preço de cada banco. Por isso dá... E até podem inventar umas caixas, uma porqueria qualquer. É tipo um pai amoroso, mora num sítio sem aquelas lojas grandes que a gente sabe. E então mandou uma fotografia a perguntar se dava uma caixa de cerveja. E eu disse, a caixa de cerveja está ótima, a caixa de cerveja. Estava aqui a tentar não dizer marcas e ia já ter a marca da cerveja. Mas achei a imensa graça. E a caixa da cerveja, qual é a vantagem? Podes pôr em várias posições, consoante a criança vai crescendo, roda-se, porque aquilo não é um cubo. Aquilo não é um cubo e então dá para rolar e então a criança fica. E a ideia é os joelhos estarem em ângulo reto? Ângulo reto, pelo menos. Tanto na sanita como na cadeira. Pode ver. Ou seja, tanto na refeição como na retrete. Traduzindo. E o que é que nós vamos fazer aqui? É hábitos, expor as crianças aos mesmos hábitos do que nós. Lavar o nariz, escovar os dentes, sentar à mesa, refeição, calma, mastigar, com tudo, uma refeição com tudo, uma refeição com comida, não é? Abrir um pacote e comer uma lasanha. Seram outros clientes, não é? Uma lasanha não é mastigável, senhor. A lasanha não é mastigável. Sabes quantos miúdos dizem, os pais referem que eles não comem carne, mas gostam de hambúrgueres e de lasanha? Sim, sim. Eles não têm a força mastigatória de bifes. Eles não têm. Então vamos treinando. Podes começar com uma banana, só treinar. Sim. Treina, mastiga de um lado, mastiga do outro, respira pelo nariz, sentadinho como deve ser, pronto. A seguir, segunda fase, começas a fazer um alimento com maior dureza. Arroz. Sim, mas o arroz não é muito bom porque o arroz dispersa-se muito e não dá para fazer aquele bolo, a não ser que seja muito cozido, mas quando tu fazes isto... Um ovo cozido? Pode ser, mas quando tu fazes isso, sim, mas antes da refeição, isso é só uma coisinha. Então, um quarto de maçã, imagina? Porque senão estás a picar os miolos do miúdo, o jantar inteiro, já não te aguenta. E já, eu acho que as refeições do isto, sem ter direito, os cotovelos, do não sei o que, já é de uma canseira para... Todos os dias, meto a cassete. Mas eu acho, eu já falei com as minhas amigas e é geral. Somos de cassetes piratas. É surreal. Há uns tempos estava a falar com a Madalena e a Mariana, desculpa, e a Mariana Delgado e ela dizia-me, ah, mas eu faço sempre isso. E eu disse, sim, mas o Tomás está a fazer isso, mas está a respirar pela boca, não é? E às vezes nós precisamos mesmo treinar a mastigação com a respiração nasal, não é? Com a respiração nasal. Quando tu tens que treinar primeiro os músculos a fazerem aquele padrão. Exato. E só depois de fazer aquele padrão é que aumentas a resistência. Como vais para o ginásio e não começas logo com 50 quilos. Claro, devagarinho. E isto é uma coisa que adorei no Brasil, que foi, quando tu vais para o Brasil, elas são super fãs da estética, não é? Então as fónos, que são as terapeutas da fala, há umas que só tratam rugas. Ah. Lindo. Encaraço. Agora já há cá umas, não é? Tens a Paula Sá e tens a Tamara e tens a fazer, mas a Paula acho que é fisioterapeuta, não é? Não faz, e lá no Brasil são as terapeutas da fala porque são as que mexem com os músculos da cara, mas tipo, como tu drenas a cara, como tu, esses estímulos musculares cá em Portugal são feitos muitas vezes pela terapia miofuncional, pela motricidade orofacial que se chamam vulgo terapeutas da fala, que tenham esta especialidade. E o que é que acontece? Muitas estão a tratar só de crianças. Então há um nicho muito levezinho que tratam adultos. E de repente começas a falar bem, a respirar, e as tuas rugas começam a desaparecer. Eu estou quase bem, estou quase sem rugas, não é? Já quero essa receita, já. É muita gira. É muita gira, são exercícios que parecem patéticos e que vais fazendo durante o dia. É tipo também o ioga facial também. É isso, é isso. A paula saia do ioga facial, mas isto passa por treinares os músculos. Mas treinares os músculos com a respiração e com a mastigação, ficas boa num instante. Se é que tens algum problema. Mas é muito giro ver os miúdos a tomarem estes exemplos, não é? E de repente começam a ter simetria na cara, começam a ficar com os dentes direitos. Quando tu tens um dente torto, não precisas pôr aparelho. Para que é que vais pôr um aparelho? Endireita aquele dente, com os teus hábitos. Está aqui um dente torto, definitivo, embaixo, vem, junta a língua, os pais entram todos em pânico, porque o teu filho tem duas fileiras de dentes, é os dentes de leite que não caem. O que é que está a acontecer naquela boca? Para o dente definitivo não estar no trajeto normal. O dente definitivo não tem o espaço correto. Porquê? Porque a língua não está a fazer a força necessária. Então vamos pôr a comer pães a sério, o pão de mafra, o pão alentejano, uma merendeira. Ah, mas ele não gosta. Só dá-lhe a hipótese, ah? Não há hipótese. Por isso é que a minha filha, o preferido dela é pão de leite, não é? Claro. Mas de repente, se de repente chegar à hora do lanche e ela só tiver uma carcaça dura. E torradas. E torradilha. Ela foge das torradas. Mas olha, a mãe não teve tempo, a mãe estava a trabalhar, olha só tem isto. Exato. Olha, então vá, pãozinho duro para os vossos filhos. Põe-os a comer, mas não dêem hipótese B. Não dêem hipótese B. Não comprem. Pois. Com mais doces, não é? Não, não pode. Não pode. Ou pedirem ter refrigerantes. Claro. Quando chega alguém e queres pôr uns biscoitos num chá, não há. Exato. Eu te digo eu, lá em casa. Voa tudo. Voa tudo. E então, com a adolescência em casa, de repente, te aparece tem isso. Sim, sim. Cenas de almas de outro mundo a fazer, a roubarem de coisas na dispensa. Mas, por isso, se nós fizermos este treino de mastigação, empurrarmos o dente com a língua na mastigação normal ou até com os dedos. Há alguns casos que eu até peço para fazer alguns exercícios com espátulas ou com dedos. O dente vai ao lugar. E o que é que acontece? O dente definitivo é gigante. Nunca é o dente de leite que está a impedir o dente de definitivo ir ao lugar. Nunca. Porquê? Porque o dente de leite é uma porcaria Zeca minúscula. E frágil. É que se te distraíres, engoles ou cai para uma calçada e nunca mais o encontras, não é? Um dente de definitivo é uma coisa muito grande e com força. Se ele está aí para aquele lado, é porque aquele lado estava com mais espaço e dava-lhe mais jeito. Então vamos treinar tudo para que o dente chegue ao sítio dele e os dentes ficam direitos. Acho que isto era um mundo e ficaríamos aqui... Adoro conversar contigo. Não, é que passou uma hora, não é? Passou uma hora e de repente ficávamos aqui imenso tempo. Obrigada. Não sei se pediram alguma coisa para trazer. Eu trouxe. Ah. Eu não sabia o que é que eu ia trazer. Sim. Eu trouxe três coisas como piada. Espetáculo. Muitas coisas. Do Instituto Respirar, não é? Não. Uma é de duas verdes que são os pastéis de feijão. Ai, que maravilha. E tem uma coisa ótima que tu também... Eu sei que também não comes glúten. Eu também não consumo glúten e os pastéis de feijão... Eu às vezes consumo, mas fujo. Não, enfim. Eu não sou vivido. Exato. Esta, por graça, não é? Olhem, espetáculo. Uma dentista que oferece doutros tem que oferecer umas escovas de dentes, tal. Uau! Isto é de criança? Não. É de adulto? É para mim? Tem uma com sabor, o gin tónico. São da Cura Prox. E eu adoro as pastas da Cura Prox. Não têm glúten. Não têm laurel sulfato de sódio. São muito boas. Dá para crianças e para adultos. A gin. Não é de toda a minha preferida, mas achei imensa graça. Que engraçado. E eu trouxe aqui uma pinky pinky. E depois trouxe o meu livro. Olha. Que foi o livro que eu trouxe. Mas entretanto, eu já o tenho. Mas pronto. Ah, obrigada. Então, eu trouxe o livro. Ah, não. Não, esse não tenho. Não tenho nada. Então, eu trouxe o livro que eu traduzi. Ok. Que se chama A De Noites Sem Cirurgia. Que é um livro que tem o método do doutor Boteico. Que são exercícios para fazeres em casa. Como do tipo de alimentação, que agrava a respiração. São exercícios para aprenderes a respirar. Uau. É um livro muito fácil. Embora aqui a primeira parte seja assim uma seca teórica. Que eu acho que é interessante. Por exemplo, do ponto de vista em que tu percebes. Onde é que estão as adenoides. Como é que é a cavidade nasal. Para perceberes um bocadinho o que é que se passa. Para quem não é. É muito engraçado falar disso. Eu aprendi. Eu vi agora as amígdalas da minha filha Madalena. Gigantes. É assustador. É assustador. Por causa desta história da mandíbula para trás. E se calhar há pessoas que vão operar. Ou que vão fazer qualquer coisa. Não é? E aquilo é tudo. A respiração para isto ir para a frente. Eu acho que eles estão. Não vais conseguir fazer. O meu dentista está alinhado contigo. Portanto. Então é ótimo. Sim, sim, sim. E aqui o que é que nós temos a fazer. Temos o. Por exemplo. Estes casos de hiperventilação. Medicamentos. Atividade física. Alimentação. A vida sedentária. Fala-me muito disto. Fala de como atingiram a respiração ideal. E depois é exercícios todos para vocês fazerem. Olha, vou fazer tudo com as minhas filhas. E alguns são bem divertidos. Se tiveres dúvidas, mandas-me um. Manda sim, senhora. Muito obrigada. E está à venda? Está à venda. Mas assim, nós temos tido alguns problemas com a editora. E por isso está à venda na minha página. Ok. Está à venda na página. É fácil. A tua página? Arroba Rita.SousaTavares. Pronto. Ou então na minha página do Instituto. E respirar. E as pessoas podem ir lá perguntar dúvidas depois deste episódio. Pronto. Vão lá. Eu acho que agora. Aposto que toda a gente está a dizer. Ai, meu filho tem isto. É o que me acontece normalmente. Por isso que quando me perguntavas que página é que eu vou visitar, eu visito a minha. É a tua, porque já tens ali muito trabalhinho. Já tenho ali tanta resposta para dar. Exato. E é muito engraçado. Olha, que bom. Ver a evolução e a gratidão que as pessoas têm. Certo. Quando tem um filho com apneia e de repente o filho não foi operado e já não ressona. Não só não tem apneia, como não ressona. Os ouvidos também têm a ver, não? Claro. 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 Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. E se tiverem também ouvidos, não sei o que fica. Se tiverem ouvidos, um dia que venham ouvidos, a gente fala dos ouvidos. Adorei mesmo. Acho que vai ser super útil este episódio. Obrigada. Há sempre alguém que nós vemos, não é? Nos nossos filhos, ou em casa, ou isso. Que, ah, se calhar. E quem fala sim. E quem sabe. Exato. É isso. Beijinhos. Boa semana.